Olá gente, dando procedimento aqui ó, a noite da pizza com meu amigo Elvis, agora na rua Ulisses de Próxima Rua da Sucata, onde nós graças a Deus, independente de qualquer coisa, estamos na época eleitoral, mas aqui não tem nada a ver com política, em primeiro lugar, isso é um projeto independente, criado pelo meu amigo aqui, e hoje a gente tem aqui ó, Noites da Pizza Solidária, na casa da minha amiga aqui, e o meu amigo Elvis. Boa noite, aqui não tem política, aqui tem amor, Pizza Solidária, junto com nosso amigo aqui, Osmani, que fez esse lindo bolo aqui, bom, da rocha, top viu? Aqui ó minha amiga. Eu agradeço, a primeira coisa, a Deus, e o meu amigo aí, que é de criança, a gente se criou junto, e graças a Deus, foi o filho de Deus que deu um toque no coração dele pra me ajudar, a família. Gente, olha, muito obrigado, vamos contribuir com o projeto Pizza Solidária, tá, aqui nós já temos a camisa, né, Pizza Solidária, de 15 em 15 dias, aqui na cidade de Arco Verde, em Pernambuco, pra vocês que não acompanham de fora, como já falei, um projeto independente, feito do coração. Obrigado, que Deus abençoe a cada um de vocês, vem pra cá, juntos, somos mais fortes. Valeu! Obrigado, que Deus abençoe a cada um de vocês, vem pra cá.